Que lindos dançando, olha. Olha só. Eu acho lindo. A minha filha é demais. Onde você estava, amor? Falando com a Roberta, Regina. Como ela está? O que houve? Eu não sei, meu amor. É justo. Eu não sei. Vem, vamos dançar. Vamos, vamos dançar. Isidro, por favor. Isso é cumbia, não é? Todo mundo, vem dançar. É cumbia. E se a gente dançar em cloro, é cumbia? Saúde. 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 Esse é seu vinho? Está vindo aí. Não, infelizmente não. Cortamos o bolo como todo ano. Sim, cortamos o bolo como todo ano. De quem é o aniversário? Da minha menina linda. Ai, 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 ai. Que lindo da minha vida. Que lindo isso. Ah, que lindo. Nossa, realmente essa decoração é linda. Colocaram-lhe cinco anos no meio. Sim, colocaram. Olá, eu vou pedir um minuto da atenção de vocês. Hoje é um dia muito especial pra mim. Muitos de vocês me conhecem por ser a esposa de Gonçalo Monterrubio, a quem amo profundamente. Outros pelo Centro à Esperança, que a missão tem sido sempre ajudar as mulheres. Mas hoje, hoje quero compartilhar uma história. Há 24 anos, uma mulher roubou minha filha. Durante todos esses anos, eu fiquei procurando. Sempre com a esperança de encontrá-la. Este sonho, hoje é uma realidade. Hoje, minha filha está aqui comemorando o seu aniversário de 25 anos. Mas olha, a vida foi muito generosa comigo porque, depois de tanto tempo, não somente me, me premiou com uma filha e sim com duas. Isso mesmo, agora eu tenho duas filhas. E em meu coração, há espaço suficiente e amor para as duas. Obrigada, filhas, por estarem aqui comigo, celebrando o 25º aniversário. Amo vocês. Feliz aniversário. Bravo! Maravilha! Feliz aniversário! Essa é a musiquinha que cantava o rei da vida. As meninas tão bonitas, nós cantamos assim. Um, dois, três. Aí! Parabéns! 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 A mensagem linda! Parabéns! Parabéns! Coleg marca! Queremos, vamos! Queremos, vamos! Queremos, vamos! Oi aí, olá, oi aí! Bom, hoje eu vou cantar brincadeira, mentira! Na verdade eu quero agradecer por tudo! Eu estou muito contente, estou muito agradecida, estou muito feliz! Obrigada a Deus, porque você ouve, né? Eu sei! Obrigada por me permitir estar com o homem mais maravilhoso do mundo! Vocês já conhecem o Jerônimo? Amor, levanta as mãos! Onde está o Jerônimo? Tem o amor em outra mão, é o de bege, ele é o Jerônimo! É o mais bonito, como vocês podem ver! O melhor ser humano que existe no planeta! E pra completar, eu tenho... Uau, um papai! Uau, papai, uau! O Gonçalo vocês conhecem! É o mais gato também, que está ao lado da minha mãe, a mais gata, a mais bela! Levantem as mãos, os dois! Eles dois são os meus pais, os melhores pais que existem no mundo! E a melhor amiga que existe no mundo, ela está ali, olha, de azul! A de mim e saia! E o Matias, meu irmão! Obrigada, maninho, meus amigos, minha tia! É que eu não posso mencionar todo mundo, mas eu tenho a melhor família que existe no universo todo! Muito, muito obrigada, obrigada por comparecerem hoje, por me permitir estar aqui e eu apresento a vocês a minha irmã! Essa é a Roberta! Ah, Roberta! Vem cá, vamos cá! Eu... Eu... Eu quero dizer tantas coisas que eu não sei por onde começar. Às vezes a gente se engana na vida e acha que... Que pode conseguir tudo o que a gente quer, sem se importar com o próximo, o que os outros pensam, sintam. Eu cometi muitos erros. E hoje... Hoje eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão a todos bem do fundo do meu coração. O que está fazendo, Roberta? Eu sei que eu disse muitas mentiras e que já fiz muito mal a muitos de vocês. E que por minha culpa, hoje, alguém que amei não está mais conosco. Jerônimo... Eu sei que talvez não acredite, mas eu juro que amei o Rafael. Amei com toda a minha alma e com todo o meu coração. E hoje, meu castigo é não ter esse amor, nem ter podido ter um filho. Papai, chegar à sua vida e me sentir amada foi maravilhoso. Você é um grande pai. E a você, Renata, eu peço perdão. Perdão por ter desejado ser como você. Porque eu teria adorado ter sua capacidade de amar e de ser amada. Ao invés de procurar ser eu mesma, acabei invejando você e odiando tudo que você era. Mas hoje, hoje vocês me dão a oportunidade de me reinventar. E eu vou tentar. E pra demonstrar que eu tenho a intenção de mudar, eu vou começar a dizer que sim. Que eu sei onde está a Josefina Álvares. E eu tomei a decisão de entregar essa mulher a vocês. Que é, que é a minha verdadeira mãe. Mas também é a mulher que tem feito todos infelizes. E com quem eu pensava em fugir do país amanhã. Por isso, por favor, eu peço que me perdoem. Eu imploro de todo o coração que vocês me perdoem. Por favor. Por favor. Por favor. Roberta, eu te amo, tá? É seu aniversário. Não chora. Vem. Vem aqui. Vem. Não chora. Seus olhos estão mais verdes. Não chora. Não chora. Não chora. É... Renata. Por favor. Por favor, de verdade, me perdoa. Me perdoa. Por favor. Todos os veo. Só com só l Beam. Tivinho deobras. Não chora. anderes é muito鐘o.